Me parece que em todas as outras pandemias do passado, sempre houve uma segunda onda. Quer dizer que é líquido e certo que nós vamos ter uma segunda onda? Bom, em relação ao passado, a gente tem comportamentos variados dependendo da natureza do vírus. Muitas vezes, a segunda onda, de qualquer tipo de doença transmissível, pode se explicar porque há um novo movimento de espalhamento do vírus ou porque, numa primeira onda, digamos assim, muita gente pegou a doença, ficou imune e aí, depois de mais algum tempo, pessoas circulam de lugares diferentes, nasce gente que não foi exposta ao vírus, então se acumula um novo contingente de pessoas que são suscetíveis, quer dizer, não tiveram contato anterior. Com este vírus, e isso acontece também com outras doenças de distribuição respiratória, nós devemos ter uma sequência de ondas, porque as primeiras pessoas que têm contato são aquelas que circulam mais, que têm mais contatos sociais, profissionais, que, portanto, estão mais expostas e também ajudam a espalhar mais rapidamente. Uma vez que essas pessoas, digamos que são supercontactantes, tiveram a doença, elas deixam de transmitir. E elas ficam, pelo menos por algum tempo, ainda não se sabe quanto tempo, elas ficam imunes. Então, aquelas vias rápidas de disseminação do vírus ficam obstruídas. No entanto, o vírus continua ali e ele vai atingindo progressivamente outros grupos de pessoas. Isso acontece tanto quando a gente pensa em indivíduos, como quando a gente pensa em localidades. Quer dizer, nós tivemos uma transmissão rápida em boa parte das capitais. Agora, a doença vai se interiorizando e gerando pequenos focos que vão explodindo nas médias cidades e, em seguida, nas cidades pequenas. É como se nós tivéssemos a semeadura de novas pontes de vírus, a partir do trânsito de pessoas entre diferentes cidades, e depois de semeado, há uma brotação, que pode aparecer, inclusive, na forma de uma explosão, se não houver os cuidados de distanciamento entre as pessoas. Então, no Brasil, nós nem passamos pela primeira ondinha. Nós estamos ainda com a curva ascendente. Se a gente olhar os números escasos novos ao longo dos dias, a gente vê que eles continuam subindo. E a gente não sabe até onde vai esta subida. ela depende das medidas que são tomadas. Se nós não tomarmos nenhuma medida, ou se nós deixarmos de tomar medidas que tendem a ser interrompidas neste momento, alguma curva que estava se estabilizando volta a subir. E a gente não sabe até onde ela vai. Se nada for feito, vai até que tanta gente tenha tido doença, que não haja mais quase ninguém suscetível. Mas isso significará milhões e milhões de casos, 100 milhões, 120 milhões de pessoas infectadas, e um número proporcional de óbitos também. Se hoje nós temos aproximadamente 65 a 70 mil mortes contabilizadas, e mais do que isso, que não foram confirmadas, mas que foram por Covid, significará algo como 20 vezes mais, ou daí pra frente. Porque, por uma regra de três, simples, quer dizer, essas 60 e poucas mil, 65 mil, correspondem a uma imunidade que tem sido medida, que está em média um pouquinho abaixo de 5% da população. Então, se nós vamos chegar a 50, 60%, nós temos que multiplicar por essa proporção. Podemos ter um milhão de mortes se a opção política e se a opção de organização da sociedade brasileira for essa. com os LIVEs. a segunda parte. Vamos agora. Vamos fazer